O lucro distribuível era mais de 100%. Aproveita e fala, Luiz, sobre uma ação boa pra gente que é pobre, né? Uma ação de 4 reais, não é isso? É isso aí. É um valor bastante acessível. E dá pra começar com pouco. Dá pra começar com pouco, né? Fala três aí que você gosta pra caramba. Cara, eu gosto muito... Então vamos lá. Aí se você puder explicar pra gente a estratégia, mas antes, deixa eu só tirar uma dúvida. Com ações, a gente tem basicamente duas formas de ganhar dinheiro. Primeiro é com a valorização da ação. Perfeito. Ou seja, a empresa começar a crescer pra caramba. E a grana que eu botei lá, consequentemente, aumentar, né? Proporcionalmente ali. E a segunda é a empresa ser grande pra caramba e distribuir bons dividendos. E aí, mesmo que ela não cresça, os dividendos que vão ser a parte que me agrada. É basicamente isso. Exatamente. Você vai ver algum retorno. O que é o retorno total acionista? É justamente isso que você compôs. É o dividendo reinvestido mais a parcela do mercado, que é a valorização... Desculpa. A valorização dessa empresa ao longo do tempo. Tá. O componente do dividendo, obviamente, vai depender da lucratividade da empresa. E se o acionista vai reinvestir, quer dizer, vai pegar esse dinheiro, botar na ação de novo. Então, esse pedaço, claro, depende da lucratividade, mas depende muito mais do acionista. O pedaço da valorização depende exclusivamente, claro, no curto prazo dos comportamentos dos mercados, dos agentes. Mas no longo prazo, o que a gente vê quando a gente pega o gráfico de EBITDA, por exemplo, de rentabilidade da empresa versus a cotação, o preço, cara, o preço segue o resultado. Então, o que eu tô querendo dizer aqui? Se você escolhe boas empresas, o que se subentende? Que essas empresas, por mais que elas não cresçam exponencialmente, elas vão continuar dando boa lucratividade e crescendo ali devagar e sem ver grama crescer. Você vai ver ali, puta, a ação tá igual a três anos atrás. Mas não, cara, você tem que levar em consideração o componente do dividendo que você foi lá, desembolsou e colocou de novo. Então, essas duas coisas somadas, o que é muito importante? Você ter consistência. Então, a gente preza muito mais por empresas que nos deem esse crescimento lento e certo, vamos dizer assim, distribuindo dividendos, do que empresas que tendem a ter ganhos exponenciais, porque isso pode acontecer ou não. E a chance de não acontecer é grande, principalmente agora com taxa de juros lá em cima. Então, a ideia da estratégia é você investir em empresas já consolidadas e que sempre... Porque muda o dividendo de tempos em tempos. Tipo assim, como que eu sei se uma empresa vai distribuir o dividendo pra todo mundo que é acionista ou se ela vai pegar uma parte da grana e investir nela mesma e o resto dividir? Muito bom, tem regras pra isso. Então, a nossa lei, o que que é a lei das SAs, das empresas de capital aberto, dizem? Pelo menos 25% do lucro tem que ser distribuído. 25%, tá? 25%, um quarto. Entretanto, todas as empresas vão ter estatutos, é a carta magna de cada empresa, é esse documento que vai valer. Até, inclusive, frente à lei. Então, a lei fala, é 25% se a empresa for omissa. Como assim, omissa? Se a empresa não disser nada no seu estatuto, na sua carta magna ali, cara, é 25%. Tá. Agora, se ela disser ali, o meu dividendo mínimo obrigatório do acionista é 50%, cara, essa é a lei da empresa. Vai ser 50%. E você tem acesso a esse estatuto quando você vai investir nela? 100%, isso hoje é 100% transparente, tá? Num portal que se chama Relações com Investidores. Então, toda empresa tem, sei lá, Clabin RI, Banco do Brasil RI, né? Relação com Investidores. Então, esse é o site que o investidor tem, gratuito, obviamente, com todas as informações transparentes ali sobre as características da empresa que ele quer investir. Tá. Então, esse é um critério muito fundamental. Mas, então, dentro da estratégia, vocês vão sempre preferir, acho que dão o máximo, o percentual máximo possível de dividendo. Sim, possível, sim, exatamente. O máximo pode ser 100%? Pode ser, inclusive, mais de 100%. Ah, mais de 100? Mais de 100%. Como assim? Tipo, o cara tira do próprio bolso? O lucro não é caixa, né? Ah. O lucro não é caixa. Caramba. Então, muitas vezes, por exemplo, a S Brasil fez isso por muitos anos. Mas, o lucro distribuível, ele era mais de 100%, que tinham algumas variáveis ali, não caixas, meramente contábeis no balanço, que eles reconsideravam de novo e usavam isso como a base para distribuição de dividendos. Tá. Algumas empresas, inclusive, não usam nem mais o lucro como base para distribuir dividendos. Isso também pode. Por exemplo, a Vale. A Vale pega o EBITDA, que é ali o lucro operacional, vamos dizer assim, né? Menos o CAPEX, que é quanto ela tem que tirar do bolso, né? Para investir em si mesma. Então, o CAPEX, tanto em novas lavas que ela abre, enfim, mas manutenção, tudo que ela precisa fazer de investimento nos seus campos, o que sobra, ela distribui X% para os seus acionistas. Então, ela não usa o lucro, por exemplo, a Klabin também faz isso. Fala algumas aí que você falaria, essas são top, porque são empresas boas, porque tem um dividendo muito legal, um percentual bom, e essa com certeza está na carteira da AGF, sei lá. Ô, Duda, aproveita e fala, Luiz, sobre uma ação boa para a gente que é pobre, né? É, por exemplo, eu acompanho bastante vocês, você e seu pai falam bastante da Klabin, né? Falam. E é uma ação de R$4,00, não é isso? É isso aí, é isso aí, é um valor bastante acessível. E dá para começar com pouco. Dá para começar com pouco, né? A Klabin é de papel, né? Papel, celulose, embalagens, isso aí. E, mas ela, por exemplo, é que eu já estou adiantando uma outra pergunta, mas vamos lá, primeiro, fala três aí que você gosta pra caramba. Cara, eu gosto muito de Thaís, deixa eu só resumir, tem cinco setores que a gente adora, é o BEST, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Peraí, banco, energia, saneamento. Seguro e telecom. BEST, as melhores. O que que seria seguradora? Seguradora. Porto seguro? Porto seguro, bebê seguridade, caixa de seguridade. Isso é bom? Muito bom, cara. Sabe por quê? Imagina você que pagou o seguro do seu carro. O que que você vai rezar pra não acontecer? Você não vai bater o carro no poste pra você usar o seu seguro, é o contrário, você vai rezar, você vai pagar o seguro, vai rezar pra não usar e sabe o que você vai fazer? Pagar feliz no ano seguinte, cara. Quem ganha dinheiro com isso? Obviamente quem te vendeu o seguro. Você está ali protegido, né? Então você tem o sentimento de proteção, que é muito importante, eu tenho também o seguro do meu carro, eu pago feliz e rezo pra não usar. Então, enquanto não há o sinistro, a empresa seguradora que está ali te garantindo, está te protegendo, no princípio da boa-fé, enfim, da transparência das informações, ela vai ter um fluxo de caixa ali pra ela trabalhar. Então é basicamente uma grande tesouraria. Ela vende o primeiro, quer dizer, vende o serviço e te presta o serviço, talvez, se acontecer o sinistro. Então muitas vezes você paga pra um serviço que você não vai usar. Então, banco, bancos e banco, você se refere a banco, bancão? É, a maioria dos bancos que conseguem distribuir bons dividendos são bancos do modelo mais tradicional. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica tem? Não, Caixa Econômica não tem capital aberto, só a Caixa Seguridade, só o braço de seguros que é aberto. Ah, então, mas entra também no Best. Entra no S de seguros, exatamente. Tá, energia. Cara, energia, nossos pais já dizem, né? Pô, você é sócio da concessionária, paga luz, né? Quem sabe, se você não investir em energia, você vai falar, agora eu sou sócio, quero ver você dizer isso aí, né? Mas energia, acho que talvez seja o setor mais óbvio de todos, né? Aquele que você também, em determinados momentos, paga, inclusive, sem consumir. Se você deixar todas as luzes da sua casa apagadas, por viajar daqui a um mês, você voltar, pô, sua geladeira ficou, alguns outros itens da sua casa ficaram, você vai ter que pagar uma conta de energia ali. Fora que é uma conta prioritária. O que você prefere? Comprar uma roupa nova. É, ou pagar a conta e ficar assim de geladeira, né? Exatamente, assim, é uma conta muito básica, né? Pra sobrevivência. Então, basicamente, todos esses setores funcionam assim. Telecom. Ah, telecom. Que hoje, basicamente, não é mais telefonia, né? É dados. Internet, tudo. Internet, dados, exatamente. Vocês não entram na tua lista aqui de Best, por exemplo, empresa de tecnologia? Não, cara. Então, é outra configuração. Porque você acha que é uma coisa que oscila muito e que tem muito vai e volta, assim? Exatamente. Então, a gente tem que pensar qual é o seu objetivo e quais são as empresas que se encaixam nesse objetivo. Que é o de dividendo e longo prazo. Exatamente. Quer dizer que você precisa fazer só essa estratégia? Não. Tô te dando aqui o caminho das pedras pra uma estratégia que te dê uma renda lá na frente. Tá. Se você achar que outra parte da sua carteira tem que estar em taxa ou outras oportunidades que você acha que tem potencial, a gente não vê problema nenhum nisso. Tá. Luiz, só que é assim, o dividendo, ele vai ser proporcional ao tanto de ações que você tem, né? É verdade. Só que pensando nisso, quem é pobre não vai crescer o zóio mais em uma empresa que pode estourar e crescer dez vezes do que numa que paga dividendo, só que ele não tem muita ação, entende? Tipo assim, pra eu receber um dividendo significativo, eu tenho que ter ação pra caramba de algum lugar, né? É verdade. Isso não é meio desanimador pra quem é pobre? Cara, meu pai era engraxate, né? E ele chegou lá. Então assim, ninguém quer ficar rico em 35 anos. Todo mundo quer ficar rico em dois. Um ano, amanhã, se possível. Então claro que é desanimador. Mas tudo que é importante na vida, tudo que vale a pena, cara, exige prioridade, disciplina, paciência. O empreendedor também fica rico do dia pra noite. Pô, tem muita ralação, né? Sim. No início do negócio. Então claro que existe essa tentação, mas aí veja só o que acaba acontecendo. O cara tem mil reais, vai, sei lá, mil reais pra investir. O que ele vai ter que fazer pra ter uma grande rentabilidade? Ele vai ter que apostar tudo em uma só. Ou duas no máximo. É, porque ainda não adianta também colocar uma merrequinha em cada uma, né? E os dez reais vai virar cem, né? Você não vai ver nem dividendo, nem valorização. Tá. Botou cem reais numa empresa, pô, legal, férias, multiplicou mil vezes, agora você tem... Entendeu? Sim. Então assim, são prioridades, né? Do que você quer. E a disciplina e a constância de investir pensando ali... Exatamente. Tá. Exatamente. Porque é o seguinte também, com essa estratégia, como é que você ganha dinheiro? A empresa precisa subir, certo? E você pra ganhar dinheiro precisa saber o timing de vender, certo? Quem fica muito, muito, muito rico também não fica do dia pra noite, cara. Por exemplo, quem enriqueceu com o Magazine Luiza? Provavelmente dois ou três gatos pingados lá de acionistas, alguns fundos... E todo mundo só falou depois que já aconteceu, né? E os próprios trajando, a própria família trajando. Mas por quê? Quanto tempo demorou até o IPO ali, sei lá, em 2015, acho que a empresa ainda tava numa draga desgraçada e como começou a mostrar que, pô, ia sair, né? Ia decolar... Pouquíssimos acreditavam. Quer dizer, é só quando virou moda que o pessoal começou a comprar, de 2019 em diante. Tá, tá. E, sei lá, quantas pessoas tiveram ganho de mil por cento? Vamos ser honestos. Com cinquenta por cento você já venderia. 100% no março, pô, tá bom demais, fiz 100% aqui. E aí o que acontece? Você vai comprando esses papéis que estão na moda, cada vez mais caro. Quando você vai ver, o momento que você apostou a grana alta que você ganhou nesse tempo, é quando a ação começa a despencar. Tá, tá, boa. É a reversão do ciclo. Então existe, sim, essa tentação de você querer usar a bolsa como uma alavanca pra você ficar rico de repente. É isso que vendem, né? Sim. E é isso que atrai a maioria, infelizmente. Tá. Duda. Oi. Posso fazer uma pergunta pra Luiz? Diga. Luiz, a gente tá num ano de acumulação, é isso? Oi? Estamos num ano de acumulação? Sempre. Sempre é hora de acumular, exatamente. Hum, é uma coisa que você faz. Porque você falou que tem uma onda, né? É. Ah, sem dúvida, cara. Assim, a maioria, ela nunca é inteligente, né? Uhum. Nunca é inteligente. Então, se você quiser fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, você vai ter basicamente a rentabilidade de todo mundo. Sim. Tchau, Duda. E o que que é o negócio que você fala de setor à prova de bala? É esse best aí que eu te falei. Ah, é. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas investidores. Então, olha só, gente. Nós vamos utilizar aqui o simulador histórico para fazer aí, ver como é que foi o investimento na Klabin. Essa ação aí que custa R$4,00 e é uma das melhores ações da Bolsa de Valores. Então, olha só, o investidor não teria feito nenhum grande investimento inicial, apenas aportes mensais todos os meses de R$1.000,00, comprando KLBN4. Então, R$1.000,00 sempre comprando. Essas ação todos os meses. De janeiro de 2013 até agora. Julho de 2023, totalizando aí 10 anos, que é mais do que suficiente aí para a gente estabelecer o longo prazo. Então, vamos aos resultados. Olha só, gente, de patrimônio acumulado, esse investidor teria hoje R$216.000,00, tá? A um custo de aquisição, e aqui soma-se os R$1.000,00 de todos os meses, mais o reinvestimento integral dos dividendos, tá? Que totalizou R$37.500,00 nesses 10 meses. O que a gente tirou do nosso bolso, né? Efetivamente gastou, foi R$127.000,00. Acumularíamos hoje 49.338 ações KLBN4. Houve um desdobramento, ali em 2014, de fator 5. Aqui, muito legal, né? Um gráfico que mostra a evolução de justamente isso que a gente acabou de falar, de dividendos, desembolso, custo e patrimônio. Destaque do patrimônio, que chegou aí a quase R$230.000,00 lá em 2021. Mas o mais interessante mesmo é isso aqui, né, gente? Klabin é uma das belas pagadoras de dividendos da Bolsa de Valores e pagou, olha só, de forma constante e frequente, todos os anos dividendos, tá? Então, eu chamo atenção que agora a Klabin, ela tá em um belo ciclo de pagamento de dividendos, tá? Olha só. 2022 já foi o grande recorde. 2023 já deve pagar aí melhores dividendos ainda, tá? Mas com destaque para 2022, teremos recebido aí R$12.300,00 e uma média de R$1.000,00. Em todo esse período, uma média total aí de quase R$3.500,00 de dividendos, ou seja, dinheiro caindo limpinho na sua conta, sem precisar, sem precisar fazer nada, fruto aí dos seus investimentos. R$1.000,00 e uma média de R$1.000,00 e uma média de R$1.000,00 e uma média de R$1.000,00.